E aí galera, Willick de volta com vocês. Espero que tenham passado bem o fim de ano, tiveram boas festas, tanto Natal e Ano Novo. Voltei depois desse recesso e agora a gente vai continuar a nossa quest principal, indo pra Go More Jungle e depois Eruichi Village. Eu tava pesquisando alguns mods, né? A galera pediu pra pesquisar uns mods diferentes e também passar tutorial de como instalar, porque alguns não usam Direct Lab, eles usam Vortex, né? Então eu tô pensando em fazer alguns desses, mas eu vou ter que instalar uma outra versão do jogo pra poder não misturar com essa, porque até os próprios criadores dos mods, eles recomendam que você inicie um novo jogo, né? Eu não quero reiniciar esse daqui e acredito também que esses mods aumentam a dificuldade do jogo normal, então acredito que a gente tem que finalizar esse aqui primeiro pra poder iniciar uma campanha com esses mods, mas eu primeiro posso ensinar a vocês como instalar, uma versão diferente, né? Não essa versão aqui da Steam que eu tenho, eu posso criar um outro usuário aqui no meu computador pra tentar fazer esse mod de um jeito diferente, ensino pra vocês e depois a gente continua com esse daqui e em outra oportunidade a gente joga esses mods. Eu vi muita coisa legal, tem jobs novos, eles modificaram o funcionamento das armas, funcionamento das magias, dos equipamentos, mudaram a forma como eles funcionam, eu vi um vídeo do Van utilizando a última blade com uma espada de uma mão só, então eles mudaram várias coisas, mudaram a dificuldade, modificaram várias coisas, acredito que isso muda totalmente o jeito que a gente consegue desfrutar do jogo e jogar o jogo, vai ser um desafio totalmente diferente, além disso também os inimigos ficaram mais fortes, então acredito que sejam uns mods muito interessantes. Bom, então é isso, esse tudo que eu falei de mods não vai ter no vídeo de hoje, vai ter nos futuros vídeos, mas a main quest a gente vai ter agora. Com o interessado, a gente volta já. E aí galera, tudo bem com vocês? Voltei aqui. Eu estou aqui em Rabanastre porque assim que a gente termina os eventos de Jahara, a rotação de tempo do Giza Plains volta, né? Tempo no sentido de ficar seca e ficar nas chuvas de novo. Então a gente já pode terminar aqui a quest do Gil Snapper e conversar também com a Elder Brunoa, porque é ela que vai finalizar a quest do Crocadil também, né? Vamos conversar aqui com a Nanau. Lá, o Gil está aí dentro. Eles conseguiram prender o Gil Snapper ali. Mas eu acho que a Elder Brunoa vem aqui, que aí eles fizeram alguma coisa errada. Não lembro direito, vamos ver. Entendeu? Entende, sei lá, né? A magia do frasco cresceu fraca e por isso foi necessário reabastecer ela. O Sr. Rain tem o poder de acalmar os animais das planícies e também o poder de nos manter em segurança. Mas o poder do frasco desaparece com o tempo. Quando um novo Sr. Rain aparece, devemos selá-lo dentro de um frasco para a nossa segurança. Então isso significa que tudo isso não tem nada a ver com o casco de tartaruga que comprei? Então por que você não disse para não comprar o casco de tartaruga? Eu nunca disse nada disso. Eu disse, não importa o preço que for, você não deve matar uma tartaruga apenas para pegar seu casco. Isso é para todas as coisas. Mas a tartaruga que a gente mata, a gente dropa o casco delas, né? Se for caçar animais ou colher ervas, pegue somente o que precise e nada mais. Sim, senhora. Agora eu vou pegar o frasco de volta. Nanau, roáculo, você serviu bem ao vilarejo. Enquanto a você, jovenzinho, obrigada. Eu achei que ele ia passar o fumo neles, mas não. Hobos Glaze. Oraxos Flame. Ih, tem a outra lá. Agora a gente conversa com a Coral de Bruno. Eles colocaram velha, né? Mas seria anciã. Eu disse que é o anel do aquele cara. Tava com a crocadilha e ele pediu para entregar para a esposa dele, acredito, né? Ou para o par dele, que foi há muito tempo, né? Não há dúvida. É o anel que ele me deu. Meu marido. É realmente o marido dela. Em nosso casamento. Mas eu fui descuidado e eu perdi ele. Uma coisa tão preciosa e eu perdi. Sabia em vim como eu fiquei triste e saiu atrás dele nas planícies para encontrá-lo. Mesmo sabendo que a estação de chuva estava chegando. Eu esperei e esperei. Em seguida veio a estação de chuva e esperei por dias e nunca mais voltou, acredito. Mesmo depois de todos esses anos, eu nunca quis deixar este lugar. Caramba, ela era... Eu acredito que ela era bem mais nova, né? E tipo, ela já se tornou uma anciã e ele está com a mesma idade ainda, como a gente viu, né? Eu tinha desistido de procurar esse anel, mas nunca parei de pensar nele. E apareceu você com ele agora. Obrigado, muito obrigado. Eu quero ver se na estação de chuva a gente consegue conversar com o Sadin novamente. Beleza. Daqui, a gente já consegue ir para... Ir para a Go More, bem pertinho aqui. Eu vou acelerar vezes dois só, então, peraí. Aí, vezes dois. Estava apertando o botão errado. Conseguimos, como é que fala? Chocobô foi inesperado, né? Pegamos vários ingredientes da Tornosol com ele. E, além disso, a gente também conseguiu... Conseguiu fazer a Mituna, né? Se a gente tivesse ali alguém para castar Blind, tivesse um Black Mage, fica mais fácil. Porque eu acho que é mais negócio deixar Blind e Berserk. Porque a gente tem Ribbon, a gente pode tancar o Curse dele. O problema não é o Curse, o problema é que ele fica usando Dispelga na gente, né? Então, como esse Dispelga é muito chato, a gente precisa ficar bufando de novo. Eu acho que seria mais legal ter um Black Mage para usar Blind nele. E depois, ou com Fuse, ou então... Como é que se diz? O Berserk mesmo, né? Mas não foi assim. A gente conseguiu do mesmo jeito, com muita dificuldade. Mas a gente pode voltar lá de novo. Quando a gente tiver mais Reverse Mode. Ou com a própria Magia Reverse para testar uma nova estratégia. Eu vejo algumas pessoas falando... Não, mas estratégia assim é mais fácil ou Reverse? Eu tenho que explicar para eles e mostrar onde a gente está no detonante. A gente está antes de a Hari sem Reverse. Sem todos esses equipamentos, né? Porque o nosso intuito, muitas vezes, é conseguir as coisas mais cedo. Né? E... Como o Kevin passou para a gente, né? O Kevin aqui, frequentador antigo do canal. Se a gente chegar em Foncoast, a gente libera um Hari Game lá em Mosforan High Waste. Que dá para utilizar o Pouche nele. Para a gente tentar pegar vários Serpent Eyes nele. Infelizmente, é o Pouche mais difícil. Então... E outra coisa. Ele aparece em um determinado... Digamos que... É hora certa no relógio. Eu não sei se é entre 0 e 10 minutos. Ou entre 10 e 20 minutos. Mas é uma coisa assim. Então a gente nem tem muito tempo na mesma hora para poder pegar tantos Serpent Eyes dele, né? Então... Acredito que a gente vai ter que fazer duas runs nele. Infelizmente. Mas a gente pode tentar. E a gente vai conseguir a Torne Soul antes de chegar em... Em Arcades, né? Porque antes nós tínhamos que terminar Arcades, né? Então esse vai ser o ponto mais cedo possível. Que a gente consegue pegar a Torne Soul. E é bom que a gente não precisa correr atrás de todos aqueles... Aqueles outros Loots, né? Dá para fazer isso tendo outro. Eu acho que o Serpent Eye é o único que é mais para frente. Assim que a gente tem que passar a história, né? Mas tipo... A gente vai conseguir tão pouco mais cedo, né? E... Tão mais trabalhoso que eu coloquei... Ah, vamos passar o Raflesia primeiro. Vamos entrar ali na segunda parte de Fee Wood para poder... Digamos que... Conseguir esses Serpent Eyes. Agora eu acredito que tenha uma cutscene e eu vou ficar quietinho. A razão me diz que é a única coisa. Que a gente tem que evitar uma guerra com o Império. At todo o custo. Mas eu não acredito que eu não poderia ter o mal. Se eu só o fortaleza. A maldita para mim e para você. Mas para Dalmasca é uma esperança. E você só pode acertar isso, não é? Depois de Vain's ruse, eu abandono a esperança para honra. Yet nunca me esqueci minhas vós. Se eu puder proteger apenas uma pessoa do horror de uma guerra, eu não poderia ter nenhum desculpe. Eu poderia ter deim deim. Eu não poderia defender minha casa. O que é desculpe para mim? Minhas pessoas amam o Império. Eles não vão acertar isso. Há esperança. Tudo bem? Não me encurraçam. Esperança para um futuro onde nós podemos se juntar as mãos, como irmãos. Larsa, por favor. Isso é sério. Oh, eu desculpe. Não seja Larsa. Alguém tem que colocar ele em seu lugar. Beleza, aqui... Uma outra coisa também. Eu falei... Deixa eu comentar para vocês que aqui tem um farm... Ah, tem outra. Perdão. Nossa. O que é que se tornou? O que é que se tornou? O que é que se tornou? O que se tornou do Senhor Vain, e o que se tornou de ele? Não há um traço sem Nabodis. Eu não ouviu você malign, Judge Sekt. Ele era um guerreiro noble. Ou você acha que sua confiança em Lord Vain é mal-placado? Vain tomou dois dos seus irmãos de vida. Ele é desculpe sem convento. Desculpe, você diz? Ou ele era mais so. Ele não dá os traços no quarto, se eles de seu próprio sangue. Como se encaixar para um que lhe obter o peso do Empire. Mas nós lhes obtermos ele. Zagabath, o que você? Você não acredita que seus irmãos eram traços? Então, Founta, Excelelência, Lord Gramis, você deveria ser bem que você tenha ouvido, Drace. That matter is long past. Your Honour, a summons. Lord Vain has arrived at the palace. We come at once. Lord Larsa has left for Baromises. He hopes to enlist the aid of the Grand Kiltius in stopping the insurgents. I doubt this will be enough to deter Ondor, but even a slight hindrance to his operations would be welcome. This will delay the Rosarian invasion, and we will have bought much-needed time to shore up our defences. Just as His Excellency had hoped. No matter the result, I'm pleased with the young Lord's progress. I can already see the stunned faces of those mud-witted Senators. The fools think a child Emperor's strings easy to pull from the shadows. But they will find that Lord Larsa is no puppet. Yes, the Senators would be most pleased with a puppet for an Emperor. Recall, Drace, how the Senate fears and despises Lord Vain's ability. When they realize the truth, that Lord Larsa is no docile lamb to be shepherded, they will bare their teeth and devour him. You're right. I shall speak on this matter with His Excellency at once. Cabranth, it falls to us to protect Lord Larsa. Are we agreed? Yes. A parada lá dos Senadores tentando, né, reforçando a ideia do Imperador de deixar o Larsa como sucessor e não o Vain é mais pra eles poderem manipular, eles acham que podem manipular o Larsa mais facilmente do que o próprio Vain, né? E não porque o Vain quer guerra a todo custo e o Larsa é mais de boa. Ah, voltando ao meu pensamento, né, se os senhores viessem até aqui, aqui tem um farming de de Anforos Baku Swine, mas eu tenho que ver se esse Malboro, esse Malboro Preto, que é o Great Malboro, ele aparece nessas primeiras áreas aqui, né, porque depois que me lembrei desse detalhe, né, porque tem umas áreas de Omorjong que a gente não acessa de início, né. Ah, eu vou entrar com essa adaga fraca, mas é pra atrair todos os ataques pra ele, né. Tem um motivo, né, não é de graça. Caramba, como é que fala? Essa besta que a Fran tá usando é muito boa, cara, tá dando Imobilize direto. Vou deixar eles menos OP, colocar Deathbringer. E já é meio forte, né. Olha, eles estão acertando. Eu acho que, será que eles são imunes? Ah, não, não são imunes em bloqueio. Eles só estão acertando bastante mesmo. Deixa eu ver um negócio aqui. Não preciso de Inglot Pendant agora. Acho que é bom deixar ele com aquele Jedi Color. Difficult, legal. Ribbon, não preciso de Ribbon. Errou. Seguinte, não sei se vocês lembram, se os senhores lembram, mas lá em Zirtland Caverns a gente conseguiu tanto por drop, tanto por steel Scorpius Gens, né. Eu vou deixar aí na tela pra vocês agora o número exato que a gente precisava. A gente conseguiu Worm Bonds por drop steel daquele bichão lá também. Insert no Caverns. E... Mais um ingrediente que a gente vai precisar aqui agora vai ser... Aqui agora não, né. Vai ser quando a gente estiver lá nas minas. Vai ser o Charger de Guzard pra gente fazer o martelo mais forte do jogo, a arma mais forte do Fall Breaker. Eu não estou utilizando o Fall Breaker, mas acredito que seja de ajuda pra quem estiver usando. Aqui está bloqueado por aquele selo. Meu primo falou que lá no meio parecia o símbolo do Grêmio ali, né. A gente vai ter que ir lá para o Oriente Village e a gente não sabe se tem Great Malboros por aqui ainda. Malboros tem. O Malboro do 12 eu acho que ele é o mais de boa, com exceção do Carrot, né. Mas nos outros jogos o Malboro costuma ser mais agressivo, né. Aqui eles ainda utilizam bastante status negativos na gente, mas não é tanto. No Kaisan... No Kaisanda, né. Naquela primeira área tem um Harigame. Ah, é dele que pega Sakura Saezuri. É dele que pega Sakura. É Midgard Storm. Midgard Storm. Conheci. Mas não tenho certeza se talvez ele apareça nos lugares que estejam bloqueados. Mas ele é... probabilidade, né. Um Zuni-In deve ajudar aqui. Sakura Saezuri é dele. Se for por Poach a gente pode fazer um autosave e ficar tentando, né. Opa. Urna de Golmour. Testar isso. Galera, tem sim e é por drop. Então, né. A gente não consegue fazer uma Xim tão fácil aqui, né. A gente pode tentar fazer um... Não é o... no último slot, né. Então, pelo que eu vi aqui, as chances não são tão baixas. A gente em level 0 é 5%, né. E ele dropa Snake Skin também. Então, eu acho que é de boa. Ele não é no slot mais difícil. Ele é no penúltimo slot. É no slot raro e não ultra raro, digamos, né. Quem não sabe, o... Larva Eater ele é originário desse mobzinho aqui. O Gargoyle. Porque os High Games pelo menos na grande maioria. Eu acho que tá o CIPA todos, não tenho certeza. Mas eles variam de um mob comum numa versão mais rara, podendo ser mais fraco ou mais forte, independente. Eu acho que aqui não vai ter Great Malboros mesmo, viu. Olha o Grêmio ali. O Grêmio não vai deixar a gente passar, não. O que é? O Grêmio denia a nossa passage. O que fizemos? Nós? Não. Eu. O que é isso? O que é? 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 Esses são poucos. Friend? Balthyr! Isso é tanto para você quanto para mim. Oh? Você é a Letiz. O Nethysite te preocupa. Você deixou os olhos espetávam o seu coração. Certo. O que você está fazendo? Próximamente você aprende. Uau... Nós vamos procurar ajuda de Viera, que está em frente. Eu acho que eles vão ver você, depois de tanto tempo. Eu sou de bem-vindos. Um convidado em sua árvore. Voltei aqui. Ahn... Eles... O Right que eles colocaram ali do Balthyr foi tipo... Ah, beleza. Certo. Algumas vezes eu tinha a impressão de que esse Right, na verdade, ele é tipo um... Até parece em inglês, tá ligado? Mas não tenho certeza se é. Foi aqui, né? O que é o negócio aqui? Que agora, como eu tenho o negócio aqui que vai deixar o item melhor sempre... Eu quero sempre abrir esses baús aqui, ó. No caso, eu vi um Red Cap, que acredito que seja um elmo de... Exatamente. Um elmo de armadura leve. Não muito bom no nível 5, né? Eu vi um mod muito legal lá, que ele mostra todo o drop que você pega quando é um loot. Tem como você ver pra que ele serve e quantos você já vendeu que tá lá guardado no bazar pra você fazer alguma coisa no bazar. Esse mod é útil pra caramba, galera. Esse daí eu acho que vou ter que fazer um vídeo dele, porque ele é muito bom pra quem joga no PC. E como é que eu falei? Ele mostra qual o nível que a armadura é, entendeu? Nossa, ele te dá muitas informações na tela que são muito boas. E é realmente isso mesmo. Não daria pra gente farmar ainda o Backless Wine, porque a gente não tem acesso aos Grid Malburos. Acredito que eles ficam após as barreiras, né? Então... Aquele método que eu passei pros senhores é o que nós temos mais cedo mesmo. Até uma galera falou, ah, você tem que usar o Berserker, tem que ficar utilizando... Como é que chama? O Anforo Backless Wine. Eu falei, nossa, tive que farmar os Anforos Backless Wine aqui, porque a gente tá muito cedo no jogo. Mas ainda assim é legal, porque a gente consegue ver muitas estratégias legais. Tanto que um rapaz passou uma estratégia bem legal lá no vídeo do... Como é que se chama? Do Omega Mark. Depois vocês dão uma conferida lá. Se puderem. Ah, o Triana já tem num bestiário, né? Tô matando você de graça, irmão. Desculpa aí. Eles vão pra Iruity Village de uma vez. Tem um outro mod que deixa você entrar com a party nas cidades, não fica só o van. Inclusive, tem um book nessa parte aqui. A Fran costuma ficar na porta, né? Aí fica uma Fran na party e uma Fran na porta aqui. Nessa cidade, você vai encontrar ela. Mjern. Traga ela pra mim. Ela vai saber por que você chamou ela. Você vai encontrar Mjern. Sem vogal nenhuma. Ah, esses daqui são os... 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 Moggles. Que a gente... Libertou lá naquele... Naquele... Na Leviathan, né? Ah, ele mesmo fala Leviathan. Mercadoria. Vou comprar... A Storm Spear é a única que é muito fraca, elemental, na classe do Yulan, né? Então... Vou comprar mais pra coleçãozinha mesmo. Fica aí a Rod. Galera, eu não sei se eu gravei. Eu mostrei pros senhores, nem lembro, mas eu consegui pegar, ó... No... No método Dustia. Consegui pegar uma Staff of Magic. Eu voltei lá e fiz o método. Que eu mostrei no detonado anterior, né? Não, não esqueci. Quero ver, não. Quero ver... Outras coisas pra comprar. Brigandini. Majes Hatch. Majes Habit. Burgonet. Não tem anforas, becos, mas tem uma magia nova. Ezuna. Tandara. Break. Muito bom. O break aqui dá pra gente utilizar o método pra fazer... É, ali já tá aparecendo muito fácil o Chocobo 99, né? Tá substituindo o Chocobo vermelho, mas o break aqui já ajuda. Temos Tandara e Ezuna. Vamos vender algumas coisinhas também. Se ficar devorado, eu vou cortar essa parte, tá? Vai ser novas coisas no azar. Vai ser novas coisas no azar. Armadura e outra coisinha aqui. Eu tenho que fazer um teste lá com os... Os cat ear hoods. Deve ter sentido minha presença. Encostei aqui pra gente... Como é que se diz? Ahn... Consegui ter a porta pra cá agora, né? Ativamos o cristal. Aqui tem uma magia que eu não peguei da última vez, que era o haste. Fiquei muito tempo sem haste. Burro pra caramba. Ah, já ficaram tudo oriçada. Vila Iruich. Essa aqui é a trilha sonora que eu utilizo na abertura dos vídeos, inclusive. Eu acho bem calmo. Eu acho bem bonito. Caramba, gente. Eu tava lá na porta e elas já perceberam. E todos falam assim, né? Bem-vindo que não, velho. Chocos pra fora. Floresta não recebe com boas-vindas. Barreiras repelem os Yumes. Volte sobre os seus passos. Go back. On your... On your footprints. On your steps. Como seria em inglês? Deixa eu ver aqui. Não tem nada pra falar com o Yume. Proibido contato com o exterior. Ninguém vai querer falar com você. A flor só cresce em lagos escondidos. Você nunca entenderia. A Nera. Essa aqui mandou uma hunt pra nós, né? Mjern? Como você conhece esse nome? Eu não sou quem você está procurando, mas o que você quer? Calma, filha. I mean no harm. O caminho ascendente leva a morada da nossa guia. Guiote. Embora eu não pense que ela fale com o Yume. A Yote é a chefe do larejo, né? A Mjern é aquela irmãzinha mais. Calma. Acho que a Mjern leva a pavilhão da guardiã da floresta. Colocada florestal ali. Você não encontrará nada lá que possa interessar a um Yume. Colocada no Yume em nossa vila? O que você quer de Mjern? Vá antes que algo aconteça. Por seu bem e pelo nosso. Os Yumes eu acho que eles são os que tem menos poder natural, mas são os mais perigosos em todas as histórias. Os humanos no caso, né? Os Yumes eles mudaram, padronizaram no universo Final Fantasy. O universo da Square, sei lá. Mas eu acho que o universo Final Fantasy principalmente. Do outro lado da ponte está a morada de Yote, o guia da vila. Embora eu não pense que o Yume tem algo a fazer lá. Beleza, vou parar de ficar conversando com todas, porque né... Ok. Ei, Mjern vive aqui, não é? Estamos aqui para ver ela. Você vai embora de uma vez. Não é permitido que o Humes caminasse por essas ruas? Nós vamos embora, quando vemos a Mjern. Se você encontrar ela? Nós não vamos embora até que você nos veja. Hum. Então, vamos procurar ela para nós. Ah. Eu ouvido a voz da árvore. Ela diz que Mjern não está na cidade. Jote, onde ela foi? Por que você perguntou? A árvore nos diz onde ela foi. Ou você não pode ouvir ela? Você não pode. Não. Você ouve. Seus olhos são tão feitas de ouvir a voz da sua voz, acho. Eu acho que. Vieras que abandonam a árvore não são Vieras. Vieras que abandonam a árvore não mais. Mjern, também, deixou ela a abençada. E você forçou elas em vez? É a vontade da cidade. Vieras devem viver sempre com a árvore. Então é a palavra verde, e então é a nossa lei. Não. Vamos deixar você preocupar com a árvore. Vamos fazer a favor e ficar de fora. Vamos encontrar ela. Nós vamos ficar tentando com a árvore. Não vamos esquecer de cada uma. Vamos dormir com a árvore e a minha estrada. Vamos ter onde estamos com a árvore de todos e vamos para Nope. Chiar uma árvore e vamos fazer o mesmo. Vamos estar com a árvore de todos nós. Vamos! Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos. 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 Minha irmã se deixou da árvore e saiu para o sul. Ela muda as guerras entre os homens que se escondem em roupas de frio. Assim, para mim, fala a árvore. A Vieira pode começar como parte da árvore, mas a árvore não é o único fim que podemos escolher. A mesma palavra que eu ouvi 50 anos atrás. É, nós temos uma longevidade bem maior, né? Para elas deve ser o quê? Dez anos? É um Haste aqui, né? Haste. Bem aqui, ó. Voltemos para a entrada da vila. E a gente já vai para... Para as minas. Aqui é a parte que eu travei um pouquinho no Final Fantasy 12. Travei algumas horinhas aqui até ver que tinha passos de chocobô ali. Eu procurava dentro de Go More Jungle em vez de procurar lá de fora. Não é ruim, Vaan. Não pensei que nós conseguíamos ter alguma informação de isso. Então, então, o que ela disse sobre os homens em uma árvore? As minas de henna-magicite. Talvez isso é o que ela disse. O que ela disse? 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 A gente não é só isso mesmo... Espera ai... É... O que a gente pode fazer aqui? Não é esse aqui não. Eu queria organizar as habilidades de novo. Porque como a gente compra novas... Isso, ela ficou lá para baixo. Quem tem esse una aqui vai ser a Ashe. Então, é bom manter ela de vez em quando. Esse una vem a calhar e limpa vários status negativos de uma vez só. Eu não tenho certeza se os Red Mage Possuem, acredito que não Acho que não Ah, aqui, ó, precisa de um De um Esper, né E eu tô utilizando As License Boards antigas, porque eu quero Deixar, porque eu já tô utilizando o RNG Então eu queria deixar Pelo menos as minhas habilidades, igual a galera Que joga no console, entendeu Mas, tipo, não, nada impede você Utilizar as License Boards Que eu fiz no ditandão anterior Tá bom Beleza, então, vamos pra lá Eu vou tentar fazer um zoninho aqui Pra ver se esse bichão aparece, tá Daqui a pouco eu volto Fiz um pouquinho de zoninho Vamos ver se dá certo Ele é um dos spots Dele nessas escadas aqui Mas não foi Eu acho que o outro é Nessa curvinha aqui, ó Deixa eu ver se é mesmo É Deu muito certo, não É sempre perto de algumas escadas Mas acredito que talvez A gente possa ter feito ele aparecer Num lugar que não é Que não é acessível pra gente Que agora eu acho que ele deve ter uns Talvez três spots Não tenho certeza Mas dois eu tenho certeza que ele tem Tem outras escadas aqui, não tem? Deixa eu ver Tem Mas não também Apareceu Vamos levar ele pra divisão de área É, mas eu acho que a gente Tem que levar ele pra uma divisão de área Específica Se a gente levar ele pra Pra outra área aqui Não vai ser legal Pode que eu acho que ele não vai Seguir a gente, né Ele não vai seguir Ia aparecer no pior lugar, né Possível Borgonet E morreu e não dropou nada Que maldito Ah, depois a gente tenta de novo Mas vocês viram que O método de fazer ele aparecer Funciona O bom seria Se ele aparecesse naquela outra escada lá Porque tem uma divisão de área Logo em seguida E não sai Do mapa, né Os caras aqui foram atacados, né Você tem uma Pocho, meu parceiro Você tá gravemente ferido Se não fizer algo Ele vai morrer Encosta o cristal, tio Tem um pocho Toma um pocho Obrigado, te devo uma Obrigado por salvar Meu companheiro Nós fomos atacados Nas minas Renemines Ficou meio Ficou meio Plonasmo E nós viemos Correndo até aqui Nos permaneceremos Nos permaneceremos Nesse lugar Até que meu parceiro Se recupere de suas feridas Entretanto Se quiser usar o chocobô Para esta área Existem muitos sítios Que só podem ser acessados Em um chocobô Sítios parece ser Tradução de português de Portugal Que quer dizer lugares, né Quando eu precisar É só me pedir Você salvou a vida Do meu parceiro Você salvou a vida Do meu parceiro de vida Caramba Isso é o mínimo Que eu posso fazer Te devo minha vida Muito obrigado Espero que os outros Companheiros das minas Estejam bem Ele mesmo fala Que tem lugar Que só chocobô Vai E eu fiquei travado Porque eu não É Tava em inglês também, né Mas Não era tão ignorante Tipo o inglês Nessa época Que eu tava jogando O jogo Em 2006 Eu tinha Um certo Mini conhecimento E aqui também Ele na frente Já sai lá Perto de De Ahara Também, né Tem um outro caminho Pra cá É bem aqui, ó Até lá um pouquinho Vamos lá É, o nosso amigo Não está aqui É, não Pareceu Chocobô Fica sanguindo Zói Chocobô Desmontar sim Oh meu Deus Oh Oh Researchers From the Draclor Laboratory What were they Doing here Research Ai Voltei Eu tava querendo fazer Também Talvez um grupo De Telegram Ou um grupo No Face Pra gente poder Conversar Fora dos vídeos Também Tava pensando nisso Eu vou comentar No começo Próximo vídeo Porque aqui Talvez Nem todo mundo Veja essa mensagem Mas acredito Que seria legal Aí eu vejo Como é que a gente Vai fazer Aqui não vai ter Nada Está Block E tem um botão Aqui que eu ignorei Eu acho que dá para a gente chegar Até o final Dessa quest Aqui sim Pelo menos É Pelo menos Derrotar o O bichão Não sei como Mas consegui Você deve ter cuidado A mina não é segura Quem diria Que fiz uma coisa dessa Beleza Vamos explorar É Eu vou apertar o botão aqui Porque tem uma parte aqui Para a gente explorar agora Que normalmente não Não conseguiríamos Olha um early farming De XP Para quem está jogando No modo normal Não lembro Isso aqui tem Ah Eu acho que tem um Truth Hard Game Mais para frente Temos uma Candle Também Os bichos Estão acertando Van Com mais Frequência Que estranho É O Lich Não tem como O Lich Ele é uma Técnica Tipo uma magia Não tem como O escudo Da evade Ah Então é por isso É É normal Gente O Lich Não tem como Nossa Vários Mobs Têm essa Essa habilidade Né Velho Aí Ah A gente vai precisar De Leo Gen Também Para poder Fazer Aniropalaoa Dá para a gente fazer Né A gente pegou Bloodstained Necklace Dos caras Lá Né E o que mais Que a gente pegou O Leo Gen E Vou me lembrar Daqui a pouco Ah É o Death's Head Que cai Daqueles mobs caveiros Que é depois Dessa parte Então é o mais cedo A gente tem que terminar Isso aqui O Death's Head A gente pega Tanto das caveiros Que ficam lá Em Paramina Em Paramina E Rift Tanto as que ficam Na parte baixa De Go More Jungle Caramba Peguei um Ice Shield Sem querer Peguei um Ice Shield Que vai pegar o item 2 Dark Mold Droga Quebrei minha chain Caramba Esses caras Pegam Imobilize Que da hora Ah pisaram Não pisou Não E era pra ter Um Chest Naturalmente vai ter Uma Hunt Mind Flayer Caramba Dark Mold É mato Aqui Snowfly Mosca De Gelo Opa Temos um Chest Bem Chamativo Aqui Dark Mold Ah Olha Onde aparece O bichão Do Charged Geyser Thunderbug Esse aqui É um dos bichos Que o Monograph Drop dele É Charged Geyser A gente vai precisar De 3 Monograph Drop Não adianta fazer Shen Tá galera Perde de tempo Tome Tome Você também E não teremos Nível item 2 Então É Dark Mold Mas Eu tenho Shield Armor Tem meia língua Porém a gente já tem Isso aqui faz tempo Galera Eu também tenho que Passar pra vocês Na descrição O link do canal Do cara Que Faz Speed Run Olha o Bone Crusher É técnica Faz Speed Run De Nogame Minus Nossa o cara Manda muito bem Não pega nada Do Trial O cara é Zica O cara é bom É Rush Run Rush de rushar E Run de correr Vocês vão achar Já Se você colocar isso No Youtube Ele tem gameplay De vários jogos Mas tem um monte Final Fantasy XII Também Esse aqui Um dos Estilos raros Deles É o Leojen A gente pode Manipular aqui Galera Pra tentar Fram Tem outro Redmon Lá na frente Leojen Precisamos De mais Mas o O raro estilo Desse bicho É um Leojen Vocês podem salvar Ali ó Aqui na Na divisão de área E ficar Tentando 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 Eu acho que Qualquer dinossauro Tem um Tem esse dinossauro Aqui Tem o Wild Saurian Que aparece lá Em Dalmaska Tem como Roubar dele Também E tem um Que aparece Ao sul Depois que a gente Liberar as áreas Então tem Várias alternativas Aqui ó A gente pode Pegar mais dois Charged Geyser A gente tem um Save Point Aqui mesmo Pegamos mais um Até Fazer aqui Beleza Temos um Save Point Pile Of Iron Scraps Não conseguimos Nós já temos dois Precisamos de só mais um Daqui a pouco Se não der certo Daqui a pouco eu volto Vou ficar tentando aqui Pra gente já matar isso Galera Até daqui a pouco Charged Geyser Consegui Quarto Quinta tentativa A gente já tinha conseguido Um anterior Aqui do lado dele A gente tinha conseguido Um lá na parte De trás da mina Então a gente já Tá bem de boa Vou ver se aparecer Mais um bichão aqui Vamos ver se a gente Consegue pegar mais Leodian Desse lado aqui Até melhor Que a gente consegue Já eliminar uma galera Aqui desses Redmalls E a gente Já consegue correr lá Pra tentar roubar dele Vamos tentar aqui Agora Agora vai Leodian Na verdade Eu nem queria matar ele Não Apesar que dá pra matar Porque Aí toma essa O legal É o da Thief Cuffs Que ela deixa você Roubar mais de uma coisa Na mesma tentativa Às vezes Não sempre Beleza Perfeito A gente ia Passar aqui de novo Porque A gente tem que apertar Os botões ali Mas é bom que A gente já tem As três Leodian Vai ficar faltando Só os Death Heads Porque a gente Dropou bastante Bloodstained Necklace Bloodstained Necklace Também é Monograph Drop Se não me engano Não adianta fazer Shen E tem que ter Monograph Se não dropa Vamos ver se cair Mais Charger Geyser Só de brincadeira Agora não vai cair não Caramba Ninguém tá atacando O bicho Vamos ver aqui A porta tá aberta Mas aquela tá fechada Então a gente vai ter Que ir lá apertar O Switch Switch O Switch É A O que é isso? O que é isso? Eles são espertos, a gambit deles não ataca quem tá de Confuse, né? Fantasma, alguém se pega em mais de um? Pera aí, ó. Ela não tem Fire? Ele tem. Tome esse fogo aí, safado. Não! Eu fui entrar no menu e apertei o botão da parede. Ai, cara. Yellow Liquid, Yellow Liquid. Black de novo e Fira. Usar um óleo aqui, acredito que fica mais fácil, mas não sei se cai óleo neles, né? Morreu. Bora. É realmente, ó. O bichão aparece de novo, né? Deu esquiva, não deu nem bloque, velho. Jade Color muito da hora. Dropeou uns Led Hammer, né? Não é importante, mas ó. Led Hammer é marreta, né? É um martelo aqui no jogo, mas tradução literal é marreta, né? Vamos ver aqui agora. Chorged Gizzards. Não. Agora aquela porta fechou, mas ao norte está aberta. E chegaremos a um Crystal. Muito bom. Ele não deixa teleportar agora por motivos mágicos ou não? Sempre assim, né? Tem uma mista que impede o teleporte por esse Crystal. Olhe o Magiscite. Essas minas muito lembram as minas de Lússu. Claro. O Draculor deve estar procurando novas forças de óleo. Se as forças de resistência moverem, os ricos do Magiscite em Bujêba serão sempre além de seus olhos. O que é isso? É ela? O que é esta mistura? Mierda! Mierda! Essa tente de Humes. Essa tente de poder. O que é ruim com ela? Fiquei! Power-needy Hume! Power-ne-sale! 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 Caiu aqui o negócio? Vamos lá. Teleportar? Ele deixa teleportar agora, mas é meio anticlima de se teleportar agora. Vou dar um manual save aqui. Já temos uma hora de jogo, mais ou menos. A vida vale mais que a honra. Quem trabalha aqui não se encontra um monstro nunca em frente. Sempre fuge. Olha ela! Só uma ginga! Só de brano. Ah! Então Zélcia que é o bichão. Ele toma sleep? Esse bicho aqui? Vamos ver... Indigo Pendant! Se ele tome Sleep, dá pra você usar Sleep e tentar roubá-lo, né? Não, ele é imune. Nossa, o Baixa acabou com ele agora, tio. Bloqueio, bloqueio. Ah, Ero, é mesmo? Caramba, morreu com um Aero, o Larsa, velho. Vou reviver ele porque eu tenho dó. Vou ficar com o Larsa de longe aqui, peraí. Caralho, já pensou se ele é ressuscitado e toma na lata. Ficar aqui do lado de cá pra ele não tomar, né? Nada. Hum, tomou sap lá, hein? Tem Regen? Tem. Deixa eu ver. Balance. Caraca, ele tem Bubble. Ele castou Reflection em quem? Nele mesmo? Nele mesmo. Então, foda-se. Ah, não vou conseguir utilizar o Aqua a mais, né? Nossa, tem T6. Parabéns, hein, Larsa? Ah, tem uns mods lá que deixam você equipar as coisas nos Esches também. Aí fica mais, né? Mais da hora também. É bem simples essa luta aqui, viu, gente? O Elder Worm que vem à frente, ele é mais, digamos que desafiante. Pra quem não sabe e vai da primeira vez, não entende nada das magias, dos status, toma uma surra pra ele. Porque ele utiliza aquele negócio que dá status negativo em todo mundo. Vários status negativos, vários status ruins de se curar, né? Que dá pra curar com Ezuna e eu não sabia. Eu não tinha pegado Ezuna nessa parte a primeira vez. E ele também te joga óleo e dá o Breath ali. O Breath é fogo. Tira um dano absurdo da gente. Ainda mais que eu tinha HP baixo naquela época e eu não habilitava o HP Lore, né? Então, pra você ver, ninguém nasce sabendo. Então, né? É bom a gente pegar uns vídeos, aprender, pesquisar. Isso é normal, gente, né? Com o tempo a gente vai ficando bom mesmo, sabe, nas coisas. O NetSite que deixou ela louca? Não. O NetSite foi o canalizador de algo maior, né? Agora que eu lembrei. O NetSite foi o canalizador de algo maior, né? É você? É você? É você? É você? O NetSite foi o canalizador de algo que ele foi. Ela tomou pequeno deslizamento deles. Mesmo que a árvore dela é segura do mal, a Viera dá um pouco mais cuidado para o que vai além dela. Mas em mim, a desigualdade se tornou. Eu tive que descobrir por que eles vieram. Então você veio aqui, esperando encontrar algo, e você se acertou? Você é tão forte como a sua irmã. Eles me levam, então, e colocaram perto de mim uma pedra. Eles disseram que a sua mista iria para mim, e que a Viera adequou esse fim. Eu vi a luz de uma pedra, e então... Nós vimos isso. No Leviathan, a mista que me levou do dawn shard, me levou também. Ela não foi levada pelo dawn shard. Manufatou netherite. Então isso significa... Penela, a pedra que eu lhe dei, você ainda vai levar com você? Claro, está aqui. Isso é uma coisa mais perigosa do que eu imaginava. Eu não deveria ter dado para você. Desculpe-me, eu não sabia. Eu sempre pensava que era uma boa sorte. E mesmo que seja perigosa, o Leviathan nos mantinha segura. Tem lugar para todas as coisas, mesmo perigosa como esse. Eu espero que você seja certo sobre isso. Eu ouvi os escondimentos da árvore. Eu ouvi os escondimentos da árvore. Pegue-me. Lente's tear é uma permissão. Passa por a árvore e deixe. Para outros lugares, vai. Isso não pode ser tudo. Eu vi quando me deixei da cidade. Ivalice está mudando. Como as Vieras não conseguem fazer nada? Ivalice é para os Humes. A árvore só é para nós. Mas isso é errado. Como podemos apenas esconder aqui nos árvores, quando todo o mundo fora está no caminho? Eu também desejo viver freely. Para deixar essa árvore. Não faça isso. Você deve ficar longe dos Humes. Viva com a árvore. Viva com a árvore. Viva com a árvore. Este é o seu caminho. Mas Fran... Minha irmã... Eu não sou mais de você. Eu escondiço a árvore e a cidade. Eu ganhei a minha liberdade. Mas meu passado foi por sempre. Eu não posso ouvir os escondimentos da árvore. Uma palavra. Uma palavra. Uma desculpa. Uma desculpa. Você quer, Mirn? Minha irmã? Minha irmã. Não, Mirn. Não, Minha irmã. Só uma irmã irmã. Minha irmã. Agora você deve esquecer minha existência. Minha irmã. 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 Eu tenho um pedido. Escute a voz da árvore. Eu medo... Eu medo que ela me odeia. Escute a voz da árvore. 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 Então é isso galera, próximo vídeo já tem alguns assuntos né, já temos algumas coisas importantes, chegando em Aramina Rift a gente consegue libertar umas quests, libertar umas partes importantes de Liu Sumainis, então eu acredito que a gente consegue pegar algumas coisas legais lá, a gente consegue um Bubble Belt que é muito importante, se fosse no jogo original a gente conseguiria uma Fumahout, que era até então a mais forte das armas de fogo, não é mais, hoje a Mituna é mais forte, mas ela ajudaria bastante aqui, ela tinha 50, agora tem 53, então ela ficou até um pouquinho mais forte, seria de bastante ajuda, infelizmente não temos, mas temos outras coisas legais lá, que a gente já pode pegar antes da hora, inclusive a gente poderia pegar o Mega Blade lá, o Akuga, alguma coisa assim, Então a gente vai ver isso, a gente vai enfrentar uns inimigos um pouquinho mais fortes, mas né, a gente tá conseguindo tancar bem, essas equipamentos que a gente pegou cedo tá ajudando bastante, e também eu acho que dá pra pegar o Trickster também né, então vai ser bem legal enfrentar ele também, então é isso, espero que tenham gostado, eu comentei no meio do vídeo ali que tava querendo fazer um grupo de Telegram ou do Facebook, eu vou deixar, eu vou estudar qual seria melhor pros senhores, quais os senhores mais frequentam né, pra gente ter uma quantidade maior de pessoas comentando e se ajudando ali, tá certo? Então é isso, espero que tenham gostado novamente, até a próxima e tchau!